Música Muito obrigado De nada Os bots já estão 1 a 0 pros terroristas 2 É, tudo ruim Se não for se nós, né cara Né O time todo estaria Os nadistas teriam ganhado Se não fosse por mim os nadistas teriam ganhado Que legal Nossa, tá roubando meu fone Droga Avisa quando você vai lançar a flecha, tudo bem? Eu não lancei Não? Não Por que lançou a flecha? Não fui eu Eu tô com duas aqui Ah, agora tá Eu tô com duas flechas aqui Ah, peraí, eu tô no terrorista Ah velho, balanceou Ah, vamos deixar fim Vamos deixar fim Que bosta Aham Esse mouse fica aparecendo na minha frente E ainda tá lagando Vai lá e vem Bota a bomba, amigo Bota a bomba, acompanhando Nossa, é 2 contra 5, né? É 2 contra 5 É 2 contra 5 É 2 contra 5 É 2 contra 5 Perdão porque esses bots é... Olha isso Nossa, os dois são ruins Estou a ouvir som que eu te passo E aí, você vai fazer isso E aí, você vai ganhar E aí, você vai ganhar Ah, eu vou ganhar A bomba vai explodir Acabou 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 Ah, é você E ai não matei o ultimo, to bo Uou! Veste do gordo! Ai units, ai rim! Eu vou dizer de novo, ai rim! Vai rápido, mas é só mais Não droga, ela ganhou de novo Errei! Eu fiquei ali parado só pra fazer isso Claro velho, ta lagando Parou a ti andar do nada Nossa Tipo eu tava andando dai parou Parou Ele começou a repetir som? Não dai parou, parou e não aconteceu mais nada A luz dizia de mim Deixa eu ver aqui Quem é que ta com a bomba? É o Eevee Vai lá Eevee, faz sua mágica Onde é que ele ta? Ali eu não vou falar Eu já achei Ah que chato Eu vi a cabecinha do cara ali Que chato Que chato Que chato Que chato Mostra Eu não posso comprar a arma que eu queria Pra atirar em você de novo Aí agora eu to com uma Com uma SMG Com uma AK-47 Que bom Eu não curto muito a AK-47 Acho que ela Ela abri muito Caraca, que outro tipo Que chato Eu vi a bomba Eu sou o meu Eu to vendo um cara lá Não é você É você Não, não era Já derrubaram a bomba do seu time? Não, meu time não tem bomba Não, to falando Seu time já matou o cara que ta com a bomba? Não sei Realmente não Agora eu acho que sim Nossa velho, como é que tu me acertou daí? Eu sou mítico Tá com o sniper? Não Ah Nossa, é só o George agora Mas ficou junto Ele ta com a bomba? Não, você tava com a bomba, seu animal Eu não tava com a bomba Eu tava com a bomba Esse aqui era você Eu tava com a bomba Meu Deus Mas é um bobalhado mesmo Eu tava Não Você tem um peido Cadê o cara que tá com a bomba? Cadê o cara que tá com a bomba? Cadê o cara que tá com a bomba? É você Isso que é estranho Tipo, na hora que eu matei você Eu vi um Um cocôzinho marrom saindo de você Daí eu falei Ele dropou a bomba Ele dropou a bomba Ele dropou a bomba Ele deu uma cagadinha ali É você Vamos rodar Só mais uma última rodada Rapidinho Como assim? É o George? Não Vê se vai trocar? Não, é o George Vou ajeitar com a bomba Vê se vai trocar? Não, daí eu vou sair Onde é o cara que tá aqui? 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 Vixe Vixe Tem alguém aqui Epa Ih, eu te vi então Eu vi um tiro Eu vi um tiro Eu vi um Alguém está atirando Ah vai Não, não Você tá jogando com a T-Strike Não, não Não, não Você tá jogando com a T-Strike E o que você fala? Alguém está atirando Ah vai, meu amor Não, não Só estamos jogando Só estamos jogando biribinho no chão Pode ficar inegado Tem ninguém atirando não Ah, eu queria matar você Tem um lado Nossa cara Onde é que tá o cara? Eu não sei Porque eu não tava perto de você pra te matar Hoje, Jorge Vou pegar a sua casa Hoje estão, Jorge Boa, Jorge Agora corre Corre, mano Corre, mano Corre, mano Kamikaze chegou Por que que eu tô com essa arma? Eu não gosto da casa Todas as unidades Iren Iren Quem é que tá com a bomba? Quem é que tá com a bomba? Eu... Hummm Aperta assim pra ver se você tá com a bomba Não, não sou eu O que tu tá esperando, cara? Bora O que tu tá esperando? O que tu tá esperando? O que tu tá esperando alguém vim ali? Oi Oi Eu ouço algo Você tem a bomba Eu te vejo lá Ei Não, não, era burro Ah, eu posso usar uma arma aqui Não, não, não Ganhou a sua flecha Fui eu Foi? Foi, Joe Fui, Joe Fui 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 Boas Tchau Atra Tchau 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 . 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 There's one left. Clear. There's five. There we go.